Olá, tá começando mais um podcast Plano Seguros, nosso sexto desta temporada e hoje a gente vai trazer um pouco mais pra você dicas de estética, mais uma dermatologia com alma, como é o nome deste podcast de hoje. Pra isso, a gente tem como convidada a dermatologista, a doutora Bárbara Bornai, que tá aqui com a gente. Obrigada, já aproveitando pra agradecer a oportunidade, né, da Alexandre, da Seguradora ALM, da Band News, você principalmente, tá certo? Obrigada pelo carinho. E mais uma vez, quem será? Alexandre Domingues, com Z, CEO da Seguradora ALM. Falar nisso, cara, a última vez que a gente fez sorteio, ontem, vibraram aí, né, ganharam as balanças. Se acabou. Não. Tem mais. Não prometi, a gente doidou, entendeu? Seguro, é, rapaz. Deixa rolar. Verdade, no último... Deixa rolar. Só vi papel voando aqui, mas tem pantelado aqui atrás. O patrão ficou doido. É, vamos embora, entendeu? Então, vamos lá, vamos começar esse bate-papo trazendo um pouco dessa abordagem que a gente tá no título, uma dermatologia com alma. Por que a gente trouxe isso, Bárbara? Tem aquela dermatologia clássica, a pessoa não se acha bem esteticamente, ou até mesmo pode ter algum tipo de problema de pele, um câncer de pele, uma verruga e tudo mais, e quer retirar isso, procura um dermatologista. Mas por que a gente colocou esse nome dermatologia com alma? Explica pra gente, diferencia um pouco pra gente abordar isso. Já me divulgo como médica dermatologista com alma. Isso já é um ponto meu forte. Durante a vida, eu fui aprendendo outras medicinas. A dermatologia não era na faculdade meu principal, assim, ah, quero ser dermatologista a vida toda. Eu fui migrando um pouco, fiz minha letiva em psiquiatria, seis meses na UERJ. Depois disso, eu me formei, fui trabalhar na saúde da família e comunidade, na comunidade da Rocinha, com muito orgulho. Foram os anos de mais aprendizado da minha vida, com a medicina integrativa. E ali eu fui tirando, como vou fazer? É, pra tirar parte dessa integratividade que o SUS oferece, muito bom, todos têm acesso, e levar pra minha vida. Depois que passou esse período pessoal, com o meu consultório, a dermatologia veio entrando ali, pela questão da beleza, de coisas que eu já passei na minha vida. Eu queria ajudar ao próximo, como eu fui ajudada. Então, a beleza entrava nesse contexto. E acabei fazendo, em paralelo, dermatologia. Saí da saúde da família, fui pro meu consultório e comecei atendendo de uma forma diferenciada. E via nos outros consultórios como os médicos eram, os dermatologistas, que o paciente entrava, às vezes eu sentava na cadeira pra fazer o seu botox. E eu não queria isso. Eu queria ter uma conversa. O principal disso começou quando eu percebi que tudo é compactado. Dermatologia, cardiologia, só vê o órgão. Não, eu preciso ver o paciente como um todo. E esse todo seria o primeiro acesso. O dermatologista tem muito acesso, mais que um cardiologista. Ninguém faz check-up todo ano, mas vai fazer 16 meses do seu botox. Então, que oportunidade eu tô tendo com o paciente de achar uma doença nele? Eu sou médica. Eu tenho que fazer anamnese médica. Eu não posso fazer o botox sem saber de nada da vida dele, da saúde, dos remédios que ele toma. E controlar o exame de sangue. Então, com isso, eu comecei a atender o paciente. Primeiro, eles achavam super estranho, porque não estavam acostumados. Sentar, meu consultório não tem mesa, não fica assim. Eu tirei a mesa, até pra ficar mais próximo. São dois sofazinhos, a gente conversa primeiro, depois vai pra maca. Nessa conversa, eu faço o exame todo físico. E anamnese, né? Que a gente pergunta todas as doenças e tudo. Acabo encontrando coisas perdidas, que não são da minha área, mas indico procurar o profissional certo pra isso. E depois eu começo. Por que que você veio realmente me procurar? Que eu posso te ajudar. Então, e esse diferencial, acredito que nem é só pela minha experiência. É pela empatia. Empatia, né? Você olhar o outro como você queira que olhem pra você. E sem julgamento. É uma coisa que eu venho desde a minha vida toda. Eu sempre fui assim, desde criança. Então, eu acho que isso é um dom que eu levo pra medicina. Então, quando você fala um pouco dessa medicina integrativa, é que você, o paciente, vai ao seu consultório se preocupado, às vezes, com alguma coisa estética, mas você apenas não faz uma aplicação de um botox. Você acaba auxiliando ele em outros pontos. E a gente tem, recentemente, tendo noticiários, a gente acabou, até aqui na Bandilha do ZFM, trazendo algumas informações de clínicas estéticas que são clandestinas, que fazem um procedimento diferenciado. Porque é nessa busca pela perfeição, pro hoje eu quero estar bonito, eu quero estar bonita. E acaba não se preocupando com outros fatores. Um procedimento estético é um procedimento físico, que acaba desenvolvendo outros problemas de saúde se você estiver com o corpo em dia. É, não só isso, assim, o procedimento dermatológico estético, ele é perigoso. Ele tem riscos, são injetáveis, tem risco até de cegueira, de um preenchimento em algum local não feito por um profissional adequado, experiente. E, assim, o adequado experiente é saber consertar aquilo também, não só fazer e errar. Eu erro, só que eu sei consertar, eu sou médico, então vem aí. Só que isso acabou virando fast food, da dermatologia estética, da medicina estética e os outros que trabalham também com a estética, outras áreas, né? Entretanto, tem o diferencial, mas tem o Instagram, toda essa rede social pra bagunçar a nossa vida mais ainda. Já não era fácil antes, com isso tudo acho que piorou muito. Os filtros, ai, gente, eu uso o filtro, é claro que eu uso, um dia eu tô toda bagunçada, eu tenho que fazer aquele post no dia, eu vou usar. Eu tento usar o filtro que tem menos tralha possível, só que as pessoas vivem dentro do filtro. E esse filtro realmente, você vira uma outra pessoa, e esse filtro é baseado aonde? Em inteligência artificial, que fizeram uma conta matemática de Pitágoras, é sério, pra botar, e todo mundo fica com o mesmo rosto, porque ele tem que se adequar a tudo. Então, criaram uma beleza artificial, e que a gente, quando sai, não consegue. Tem paciente que chega no consultório e fala, quero ficar igual esse filtro aqui. Ai, eu paro e falo, meu Deus, vamos começar do zero de novo, isso é comum. É, você pega celular, aparelhos diferentes, de celular de marca diferentes, a uma foto é mais real, a outra foto é mais, digamos assim, a coloração não é tão boa, mas qual é a foto real ali? E tem essa combinação. Acho que faz parte da validação do ser humano, né, precisa da opinião dos outros, isso acabou ficando ainda mais forte. Então, eu acho que a estética veio com peso sim, ela pode ser usada por um lado muito bom, que é melhorando a parte externa, do que é uma queixa do paciente, uma coisa que incomoda ele na vida. Só que, sem ver o lado interno, que é a beleza que eu chamo emocional, esse reencontro, acho que o meu papel, o meu resumo é esse, eu faço o reencontro da beleza interna com a externa. Quando ele tá bem emocionalmente, e ele faz um procedimento, ele tem um encontro, aquilo lá vai servir como autoestima pra ele melhorar em tudo na vida. É, em casa, no trabalho, olhando no espelho e fica, nossa, tô tão bem, vou melhorar, vou correr atrás. E é isso, só que não tratando a beleza interna junto, é muito difícil, porque é um paciente que sempre vai reclamar e ele sempre vai em busca de mais, mais, mais. É um vício e torna-se monstrinhos, né, assim, como hoje em dia. Interessante, né, Nacerda, olha só, se a gente pegar desde o primeiro episódio, a gente sempre está falando de alguma forma do convívio, né, na alimentação, o grande barato era você almoçar todo mundo junto, parar de descascar, ao contrário disso, parar de abrir, descascar, na atividade física era procurar mais pessoas pra você se integrar. É, a saúde, o bucal é a mesma coisa, similar, né, com a Camila foi também muito parecido, né, as pessoas com metabolismo, elas estão procurando sempre o que? Serem aceitas pelas outras pessoas, necessárias de convívio. E a Bárbara tá trazendo, de uma outra forma, mais o mesmo prisma, né, ou seja, é... Tudo, no fundo, é uma questão de se aceitar, e se você não se aceitar internamente, é muito difícil você externamente conseguir esse convívio. E aí ela tem uma proposta totalmente diferente, que é encontrar, fazer o encontro, como você mesmo diz, o encontro entre a beleza interior e o... Isso que é emocional e beleza externa, né? Exatamente, e isso é um desafio. E é onde você realmente vai buscar o convívio, que faz o quê? Uma vida longa. As pessoas sozinhas, muito sozinhas o tempo todo, elas não conseguem viver. E no passado a gente tinha o narcisista, né? A pessoa que se achava bonita, que tinha aquele empoderamento em relação a isso, e hoje em dia o narcisismo é o contrário, né? A pessoa se olha num espelho e não se acha legal. Ainda existe o narcisismo, né? Com a rede social... Nossa, mas a gente tem algo que é mais preocupante, ao meu ver, que assim, eu tenho muito paciente, que tá aumentando bastante, que é o transtorno de esmófico corporal e facial, né? Que entra na parte do corpo. O que seria? Eu olho no espelho, eu não me sinto bonita. Eu só encontro os meus defeitos. Essa pessoa normalmente é muito perfeccionista em tudo, então ela consegue ver um defeito que ninguém vê. E ela fica em busca de consertar aquilo o tempo todo com nós profissionais. Entre tudo, tanto o peso, quanto o corpo, quanto a beleza, né? Num todo. Só que ela precisa ser diagnosticada, porque ela não vai parar. Isso leva a depressão, ansiedade, suicídio. O índice está muito alto disso, ainda mais com as redes sociais. E isso, o olho do médico dermatologista, junto com o olho da psiquiatria pra tratar, isso é um distúrbio, tem que ser pelo psiquiatra. A gente consegue conciliar um bom tratamento e uma melhora do quadro, quanto antes. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bárbara. Quantas pessoas vão te buscar e elas querem... A gente está falando muito do lado que deu problema. Mas aquelas pessoas que saem de lá com um resultado satisfatório, o que na vida delas muda? Muda na minha e na delas. A minha porque quando eu vejo o brilho dos olhos, quando eu se reencontro no espelho e falo, uau, meu Deus, tem pacientes que choram, choram junto. Eu sou desse jeitinho. E eu falo, meu trabalho foi bem feito. Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo. Às vezes eles voltam e eu falo, mas seu marido viu nas compras ocupadas? Alguém vai ver? Vai ver como deu? Aí eu falo, alguém percebeu? Ela fala, não. Mas ela foi meio triste e ninguém percebeu. Eu falei, então fiz o meu trabalho com excelência. Porque não é pra perceber. Não é pra ser algo gritante, né? É pra ser natural. Você tem que melhorar num rosto específico de um paciente. Algo que... Ele já é bonito. Assim, eu vou ao contrário. Eu faço espelho, espelho meu no consultório mesmo. Eu dou um espelho antes, quando ele começa a fazer botox. Eu falo, peraí, volta. Quando senta, sai do sofazinho e senta na maca. Aí ele vem, eu dou um espelho e eu falo, o que você vê mais bonito em você? Não, mas eu quero fazer a minha boca. A minha boca... Não. O que você acha mais bonito no seu rosto? Aí ele fala, sei lá, tá tudo estragado. Por favor, eu vou assim. E ele acha, ah, meu olhar. Meu olhar, assim, ou quando é um paciente mais velho, meu olhar era bonito, agora não tá mais no meu olhar, é o que eu mais gostava. Então, vamos esquecer sua boca agora? Vamos começar a mexer na parte superior do rosto? Vamos melhorar, fazer o botox pra abrir o olhar? Vamos mexer em tudo, melhorar as ruguinhas? Vamos botar esse olhar com vida? E depois o resto, a cereja do bolo, a gente vai fazendo. Você topa esse desafio comigo? Começar por onde você não queria? Aí ele fala, tá, aí eu falo, no retorno, traz uma foto sua, isso é legal, uma experiência. Paciente, sei lá, 40 anos, ou 60, tanto faz. Eu fazia uma foto sua, né, porque você achava mais bonito, lá com 20. Ah, eu não tenho foto, não tinha celular na época, não tenho foto, doutora. Eu falei, não, tem sim, procura lá, e ele vai embora. Aí ele volta, às vezes acho que não vai trazer a foto, aí teve um caso específico, ela trouxe 10 fotos. Ela, doutora, eu fui catar na caixa que eu não queria mexer, porque eu não queria me ver como eu era bonita e não estou mais. Eu não aceito envelhecer. E eu peguei e falei, nossa, 10 fotos, isso tudo. Eu queria, assim, qual delas você acha mais bonita? Ela falou, não, mas quando eu peguei esse daqui, olha, esse aqui era meu pai, que eu amava muito, esse aqui é meu filho. Aí eu vi a emoção da foto, ela não estava procurando ela bonita. Ela estava emocionada com o que a vida dela era. E agora talvez não seja mais. Então eu peguei aquela foto que a mais gostou e eu vi que tinha emoção dentro da sua busca, assim, olhar. Quando eu peço para todos os meus pacientes, agora eu peço para trazer a foto para criar esse retorno de emoção. Então, o paciente satisfeito e foi isso, emoção que é interior, com exterior, o processo leva à excelência. E mais uma vez, ela fala da vida social, né? Sim. Passado, as pessoas que, o convívio que ela tinha no passado trazia essa alegria na tentativa de retomar. Sim, essa coisa, sim. Desde a minha família de pessoas, mas com a vida que segue. A gente fala muito, né? Da vida longa, isso tudo. A vida é o agora também. A gente precisa sempre, porque vamos, né? O ano vai passando para todo mundo, mas sempre no agora, estar bem para levar essa parte boa para o futuro, é uma construção. Então, a bagagem vai aumentando e o autoconhecimento, a maturidade, principalmente. E isso, a parte de fora também pode, em conjunto, é claro. Eu sou dermatologista, eu sou injetora, eu vou mexer nisso tudo. Mas junto com a endocrinologia, que vai haver o peso, junto com a educação física, que vai haver o corpo, não. É saúde interna também. E é psicologia, né, Vamo? Todo mundo precisa um pouco aqui de terapia para ter autoconhecimento faz... Sim. Na realidade, envelhecer não é uma opção, né? Se não envelhecer, você para de viver, não tem outra coisa, né? E você tocou num assunto interessante, que é o seguinte, a pessoa, ela se viu de novo, visitando aquilo aí tudo, ela se viu bela, porque ela se viu naquele momento. Embora aquele momento não exista mais. Ela vai viver outro momento diferente. Ela procura você para viver aquele momento, ou ela procura você, muitas vezes, tá? Uma pergunta... Tudo na vida tem exceção, tá? Sim. Ou ela procura você para ela procurar novos momentos. Porque, como você fala, a vida acontece hoje. Amanhã sempre será amanhã. Tem que guardar um pouquinho de dinheiro, tá? Não gasta... No Santos já foi encerrado do jeito que já foi um dia. Exatamente. Não gasta tudo não, tá? Caraca suas viagens, você fica sem dinheiro lá na hora, a gente sabe disso, entendeu? Mas tudo bem, esse é um vício que você tem, né? Botafogo, ganha seu fogo, né? Ganha um jogo, acho que está campeão. Vem o ano passado, mas durante um dia ter falado isso, né? Que besteira. Mas tudo bem. Voltando aqui, até onde as pessoas estão procurando uma volta ao passado, ou estão procurando a mão para seguir para frente? Assim, a maioria não está, não pensa que é isso. Ela vai para tratar o que está incomodando agora. Ela não parou para refletir. Com esse processo, quando eu puxo a vida da pessoa, mesmo se tem falta, eu vou para o passado e volto, porque eu quero saber a história daquela pessoa, e vou vendo porque ela está infeliz agora. E ela tem um tratamento, que ela fica feliz com a imagem dela. A vida começa a mudar. Ela começa a se socializar mais, ela começa a sair com os amigos. Ela vai procurar, às vezes, ela está separada há 20 anos, ela vai procurar um namorado e achar que ela merece aquilo. Não porque ela está bonita, porque o interno começa a sair. Ela faz essa busca do passado da felicidade, pega até que nosso cérebro guardado, os hormônios e joga para frente, pensando que ela pode ser mais feliz ainda. Ela não vai parar de ser feliz porque está envelhecendo. Isso é muito legal. E aí você, na realidade, você acaba com essa... Diga, não é uma intervenção com todo esse processo, né? Que é mais do que uma intervenção. É um processo. Com todo esse processo, você faz a pessoa se auto-redescobrir, né? É isso. Por isso que eu falo do reencontro. O reencontro, não só da beleza interna que a gente está, é o reencontro com autoconhecimento com você, com a vida. Reencontro em prazeres novos. Assim, antes, naquela época, ela era feliz, ela não tinha dinheiro e ela era muito feliz. Agora, aí ela trabalhou pra caramba a vida toda, ela tem um dinheiro, mas ela é infeliz porque falta o momento. Mas agora ela pode viajar. Ela pode usar isso pra investir em algo que antes ela não poderia. É uma vida diferente. Deixa eu te fazer outra pergunta. São cíclicos. A gente veio conversando e aí você tocou no assunto da procura pelo embelezamento íntimo. Sim. Isso é dos dois lados, tanto homens como mulheres, é mais de um lado do outro, tem a ver com inseguranças, tem a ver com cobrança das sociedades. Como é que você aborda isso? O tratamento íntimo é uma área que eu também trabalho dentro da dermatologia. Hoje em dia ela ainda é pequena aqui no Brasil. Eu trabalho com um grupo, mas a maioria são mulheres, sim, e a insatisfação é própria. Normalmente os namorados, os parceiros não preparam naquilo que ela está com angústia, do que ela acha feio, o que possa melhorar. E depois ela acaba, a autoestima dela melhora com aquilo, você olha no espelho também pelada e vê que está bonita num todo e ela começa a se soltar, a libido aumenta, mas com um monte de coisa sem remédio nenhum. Então, claro que a nossa cabeça interfere no processo todo, mas a insatisfação principal é própria e depois começa a mexer na vida. Os homens, assim, agora, até um spoiler, né, voltei do congresso há pouco, né, o em casa, esse final de semana. Existe a técnica para o preenchimento da área íntima masculina, que seria para alargar, não crescer. Mas é uma queixa de muitos homens isso. E a queixa, assim, é do homem. Ele não se sente bem com aquilo. Ele tem vergonha, ele fica de cueca, ele não fica pelado, mesmo com a mulher em casa. E pode se ajudar da mesma forma que a gente ajuda as mulheres. Agora, assim, eles estão vindo mais para esse caminho. Mas é, pelo que você falou, no fundo, no fundo, no fundo, ambos os lados, eles procuram com satisfações próprias, não dos seus parceiros, mas próprias. E aí, isso, na cabeça deles, atrapalha, faz com que... Cria um bloqueio. É, mexe com essa saúde mental deles e eles começam a criar bloqueios para tudo. É, eu falei que, assim, tinha um diferencial, é difícil, não tem como abordar aqui, mas o íntimo, ele é muito grande. O íntimo, ele não é só estético. Nós tratamos em continência urinária, nas mulheres, que isso é frequente até pós-parto, muitas sofrem com isso, tratamos dor, que é disparo, e é dor com a relação sexual que a mulher sente. Às vezes o homem não está sabendo, mas ela está sentindo dor, é fator hormonal. A gente tem laser para trabalhar isso. Então, lá de dentro, de novo, né, dos órgãos, para até chegar à parte externa, que é realmente a parte da vulva, né, na nossa vagina, que tem perda dos grandes lábios, aí perde o coxinho de gordura por emagrecimento, por uso de anabolizante, ou mais velha pela idade. Então, a gente preenche aquela área para ficar mais nova, né, porque a gente vê, né, na infância, né, as neném são todas, a pepeca que eu gosto de falar aqui, que nossa, minha professora, que não gosta de usar esse termo, vagina. É, não, assim, é mais nova, é mais gordinha, a mais velha, ela é mais magra, mais flácida, então a gente retorna com aquele tecido, clareia a parte íntima, e já vem o externo, vem um monte de coisa, o botox para não suar. E a gente tem três pilares da dermatologia. Sim. Quais são esses pilares? Esses três pilares, na verdade, é o integral, né, essa saúde integrativa, eu acho que vem a beleza externa, que, né, temos arsenal comigo, a beleza interna, que é psicologia, psiquiatria, precisa ser trabalhada, a minha busca, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, eu tenho uma questão terapêutica de buscar isso na paciente para levar esse argumento, porque normalmente os pacientes não gostam de procurar, eles pagam botox, não querem um psiquiatra, um psicólogo, eles acham que gastaram dinheiro para procurar um problema que ela sabe já que tem, mas ela não quer abrir a ferida dela. Pagar para abrir uma ferida? Não, não é pagar para abrir e consertar, né, para suturar aquela ferida. Então, eu tento levar isso na mentalidade dos meus pacientes. E as outras, como educação física, junto, outros médicos, como a ginecologia, que eu trabalho muito nessa parte integral, endocrinologia, assim, todos juntos conseguimos, assim, quase a perfeição. Mas o paciente aí se sente muito acolhido, se sente muito, assim, se sente até protegido, porque essa forma que eu faço, eu gosto, que é uma coisa minha e é o meu projeto que está começando agora, outro spoiler, que é tratar o paciente. Existem clínicas que têm todos os médicos juntos, só que a gente só olha o prontuário dos outros para ver o que os outros fizeram para aquele paciente. Para mim, isso não é ser integral. Integral é, de 15 em 15 dias, eles passam por todos, o paciente passa, aquilo é comprado, e nós fazemos pautas e reuniões sem ele para conversar do caso, ver qual ponto a solta está, onde o outro pode melhorar, uma discussão sobre, para voltar com tratamento, um protocolo, às vezes, mudando do paciente. E ali ele se sente acolhido, ali ele se sente até importante, imagina, quatro profissionais conversando sobre o meu assunto, é minha saúde, minha doença, sou eu. Então, acho que, assim, esse carinho é preciso. Nós estamos soltando muito pouco abraço no mundo de hoje. E quando a gente chega num ponto em que não tem essa medicina integral, integrada, e o paciente quer a parte estética. Ah, vou botar um botox, vou fazer um preenchimento labial, por exemplo. E aí fica com aquele beiço gigantesco assim, e deu ruim. Como é que fica o mental da pessoa nesse momento? Pode piorar, exato. Quando a busca, o paciente chega com a queixa, e a gente não tem essa escuta aberta, para entender por que a queixa, o que tem atrás, ela, com certeza, 80% vai dar errado. Porque é expectativa. E, às vezes, aquela boca que ela quer, não é compatível com o rosto dela. Existem, claro, não é o padrão da beleza, é outro. É um estudo sobre a simetria, sobre os ângulos do rosto, que cada um tem seu, tem várias formas de rosto. A gente tem que não passar desse limite. Às vezes, aquela boca grande no paciente, que ela só queria a boca, eu coloquei, não escutei nada, e não convenci que não era a boca que faltava, era o queixo, por exemplo. No filtro ficava melhor. É, ou o queixo que estava faltando, muitas vezes é o queixo, não é a boca. E a boca fica mais bonita porque o queixo está direitinho. Esse paciente vai ser infeliz e vai querer retirar o produto, a sorte da dermatologia, pelo menos, que acredita que são reversíveis e acabam. Nossos procedimentos. O plástico, ele faz a plástica para a vida toda. E a estética, a beleza é moda. Assim, eu assimilo muito com a moda. Ela passa, ela é cíclica. Uma hora, a boca pequena está na moda, daqui a pouco, todo mundo, boca grande. Uma hora, o silicone está na moda, daqui a pouco, todo mundo tira o silicone. E se tirar o silicone, já é uma cirurgia. Vai entrar com anestesia, é muito mais complexo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa padronização, tanto na plástica, quanto na dermatologia, para não passar do limite. Coisas tem volta, outras não. Causam mais problemas para os pacientes. E aí, diante disso tudo que a gente falou nesse bate-papo, o que a gente pode pincelar aqui, que é importante para ter uma vida longa? Ah, essa vida longa, acho que é a busca, realmente, pela felicidade, que todos podemos ter, independente. Então, o autoconhecimento, a maturidade, como eu falei, independente da idade, se conhecer, é o principal. Para ir em busca dos seus objetivos. Isso é qualidade de vida. Porque é serotonina, é dopamina, são todos os hormônios na cabeça que fazem, assim, nós caminharmos para os nossos objetivos da vida, nossos sonhos. Não perder o sonho, acho que faz parte também sempre ter um sonho. Porque quem não tem sonho, não pensa numa vida longa. Ela não tem um objetivo. Eu acredito que esse caminho para trilhar para a felicidade, para tudo que você falou, seja basicamente isso, a pessoa estar bem de dentro para fora, de fora para dentro. E social melhora por isso, porque a pessoa, quando está bem, ela está bem com todos. Ela faz amizade, ela fala com todo mundo. Ela consegue se impor, mostrar suas queixas, sua felicidade, e ela se cura. Boa. Agora, a tristeza reta final, deu o que falar no episódio anterior, as balanças. Não, antes das balanças, cara. Vai ter evento. Tem evento também? Vai ter evento. Você gosta de falar antes, né? Gosto, gosto. Você falou que é surpresa e fala. Gosto, tem evento. Aqui até agora, está ligado. Ele fica doido para saber. Ele não conta para mim, por isso que eu pergunto assim. Ele entrega no começo. A doutora Bárbara vai estar num evento falando com algumas pessoas, abordando esse tema de forma ao vivo e as pessoas se expressando que, na realidade, esse evento vai ser a... Como é o mesmo? Bárbaras da doutora Bárbara Bornais. Bárbaras da doutora Bárbara Bornais. Vocês não podem perder. E a doutora Bárbara, aí é segredo, a doutora Bárbara vai falar na próxima. No evento, a doutora Bárbara vai dizer o que a gente vai sortear nesse mês. É uma surpresa que eu não posso falar. Nem você sabe direito, porque ainda está aqui para eu dividir. Pois é, talvez ele já teria falado se eu passei antes. Não, eu não ia ter falado. Ai, meu Deus. Todo mundo te escondendo aqui. Homem não serve para nada. Gente, homem fala mais que mulher. Jornalista, cara. Tem que passar a informação para frente, pô. É isso, vai ter uma surpresa muito boa para vocês. Boa. Seguradora ALM no Instagram. Seguradora ALM com dois A's. Todas as informações estarão por lá. E é só acessar, seguir e ficar ligado que teremos sorteios, eventos e tudo mais. E lembre-se, esse vai ser o presente do dia dos namorados. Que é hoje. Acharam que a gente se esqueceu hoje, né? Falando que dia é. Exatamente. As quatro horas, estamos falando aqui. Quatro direto. E depois a doutora Bárbara vai fazer um evento. Então, tá aí. É isso. Sobre o amor que a gente fecha aqui. Sobre a cura, sobre a felicidade. Sobre o amor. A vida é um amor, né? Obrigada. A gratidão. E a vida é longa por quê? Por causa do amor. Exatamente. Olha, sigam lá no Instagram, por favor, se quiserem saber mais sobre os temas. Até do íntimo eu falo, mas por lá, arroba doutora Bárbara Bornai. É isso. Falou, Bárbara. Obrigado. Obrigada. Alexandre, até a próxima. Obrigado, Lacerda, mais uma vez. E a gente agradece a você que está aqui acompanhando, ao lado, a playlist completa dos outros episódios do Plano Seguros. E semana que vem, não. Mês que vem, tem mais. Enquanto isso, vai acompanhando todos os episódios, vai discutindo, compartilhando para todo mundo. E não deixe de seguir o nosso canal da Bandilhas FM Rio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.